Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o professor Lucas com vocês, aula de arte circense, dando continuidade nas nossas aulas das caixinhas de malabares. Espero que vocês estejam gostando. Quem ainda não tem as caixinhas, volta nos vídeos anteriores, que lá eu vou estar ensinando vocês a fazerem ela, tudo bem? Então, antes de mais nada, vamos fazer o nosso alongamentozinho, que é simples, fácil, rápido, tudo bem? Segura a pontinha do pé lá atrás, olha um ponto fixo e conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Afasta as duas pernas, uma mão e cada pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. As duas no pé só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Flexiona o joelho, estica o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Abre o braço, gira o braço para trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Abre e fecha a mão rapidinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É isso, relaxa os braços. Vamos lá para as nossas caixinhas. Então, vou relembrar todos os exercícios que a gente fez nessa primeira aula. Vamos lá? Então, flexiona, junta. Juna, junta, junta. Esse foi o primeiro exercício, lembra? O segundo exercício era virar a mão. Então, vamos lá? Jogou, virou, joga, vira, 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 vira. Segundo exercício, terceiro exercício, desculpa, era fazer o mesmo movimento com a outra mão. Treinar as duas mãos. Então, vamos lá? Escolhou, vamos de novo. Então, joga, vira, joga, desvira, joga, vira, joga, desvira. O próximo exercício era esse e esse. Depois, desvirar as duas juntas, lembra? Então, desvira uma, desvira a outra, as duas juntas. De novo, desvira uma, desvira a outra, as duas juntas. O próximo exercício é desvirar as duas juntas e virar. Lembra? Então, essa é a sequência dos exercícios. O próximo exercício agora, ele é um pouquinho mais difícil. O que a gente vai fazer? Vai jogar, pegar a caixinha do meio. A caixinha do meio vai vir aqui nessa mão. Como, ó? Então, eu jogo, peço no meio e fecho. De novo. Vou pôr a verde no meio de novo, pra ficar mais fácil. Pra vocês visualizarem, tá? Então, flexiona. De novo. Vamos lá. Ajeita a caixinha de vocês aí. Não precisa ter pressa. Então, jogou. Tudo bem? Esse é o movimento. Vamos de novo. É mais difícilzinho. Então, flexiona. Junta. Joga. Junta. Tudo bem? Então, esse é o exercício. Jogou. Pegou no meio e junta. Joga. Pega no meio e junta. Vendo? Se jogar muito baixo, ela cai no chão. Então, um pouquinho mais alto. Tá? Joga. Joga. Então, vamos recapitular todos os exercícios. Abre. Juntei. 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 Primeiro exercício. Segundo. Tá? Deixa a caixinha de vocês se caem bem, pra ela não ficar colando assim. Segundo exercício. Juntei. Vira. Terceiro exercício. Com a outra mão agora. Joga. Joga. Vira. Joga. Desvira. Tá? Quarto exercício. Desvira uma mão. Desvira a outra. As duas juntas. E o último exercício, um pouquinho mais difícil. Joga. Junta. 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 Tudo bem? Lancei agora. Então, espero que vocês tenham gostando. Espero que vocês estejam fazendo as aulas. E na próxima aula, a gente vai montar uma sequência desses movimentos que a gente fez. Tudo bem? Então, espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês estejam praticando, treinando. Vai lá no cantinho de vocês. Não precisa ter pressa. Não precisa correr. Tá? Aguardo vocês na próxima aula com a nossa sequência. Tudo bem? Então, até nessa próxima aula.